Como instalar a conta da Digio? Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo eu mostro o passo a passo para você se cadastrar em uma conta digital da Digio. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos relacionados a bancos digitais. Caso tenha dúvidas de outros assuntos, vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos. Então nesse vídeo é para você que quer fazer um cadastro aqui na Digio. O processo é bem tranquilo. Vou deixar no link da descrição o link direto para você abrir, baixar o aplicativo e abrir sua conta. Você também pode digitar na sua loja de aplicativos o nome Digio, procurar esse aplicativo e clicar em instalar. Mas no link da descrição já está o link direto. Depois é só clicar em instalar. Depois de instalar, você vai clicar em abrir. Aqui é o aviso de privacidade. Você precisa estar ciente de quem vai fornecer seus dados pessoais para melhorar e personalizar sua experiência. Clicar em prosseguir. Vou permitir a localização. Vou permitir durante o uso do aplicativo, a primeira opção. Então já estou aqui na tela inicial. E vou clicar aqui embaixo para começar. Você vai começar digitando o seu CPF. Depois vai clicar aqui embaixo em próximo. Aqui ele fala para agilizar os documentos, você precisa ter em mãos o seu RG, CNH ou RRNE. Vou clicar em começar. Aqui você precisa estar de acordo com os termos e condições. Então dá uma lida antes, tá galera? Estando de acordo. Você vai clicar na opção eu aceito. Você vai digitar o seu nome completo agora. Depois vai clicar aqui embaixo em próximo. Vai colocar a sua data de nascimento. Depois vai clicar em próximo. Vai colocar o sexo que consta no seu RG. Vai clicar em próximo. Porque ele pergunta se você quer incluir a sua identidade de gênero. Eu, no meu caso, vou clicar aqui não. Aqui você vai colocar o seu número de celular. E antes vai colocar o seu DDD. Depois vai clicar aqui embaixo em próximo. Vai colocar o seu e-mail. Vai confirmar o e-mail. Agora você vai abrir o seu e-mail. E vai verificar o código que chegou. Então verifica se chegou algum código. E esse código você vai colocar nesse campo de código recebido. Depois vai clicar aqui embaixo no botão próximo. Agora você vai criar uma senha para entrar no aplicativo. Então essa senha deve ter no mínimo 6 caracteres com letras e números. Depois vai clicar aqui embaixo em próximo. Vai confirmar essa senha que você acabou de criar. Aqui você vai colocar o seu endereço residencial completo. Vou clicar em começar. Vou colocar o meu CEP. Vou colocar o meu bairro. E vou colocar o nome da minha rua. Aqui você vai informar o endereço de entrega do seu cartão. Você pode informar outro endereço. Ou usar o mesmo endereço que você colocou anteriormente. Depois é só clicar no botão continuar. Aqui ele quer mais informações minhas. Vou clicar aqui em continuar. Vou colocar a minha nacionalidade. Nome completo da minha mãe. Meu grau de escolaridade. A minha profissão. E minha renda mensal bruta. Depois de colocar todos os seus dados pessoais. Você precisa esperar um pouco. Para ver se foi aprovado. Para receber o cartão da Digio. Ficou com alguma dúvida. Coloca aí embaixo. Nos comentários. Se inscreva no canal. Para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu.